Galera, estamos aqui hoje no Need for Speed Unbound, que eu quero conferir com vocês a nova atualização. E galera, deixa eu mostrar pra vocês logo de cara os carros que chegaram nessa nova atualização. O primeiro é esse Audi RS6 2020, que se eu não me engano é um carro inédito aqui na franquia Need for Speed, não é? Pelo que eu me lembro, esse carro aqui não tinha no Hit e nem no Payback. Além dele, chegou o Audi S5 Sportback, esse que eu sei que já tinha no Hit. E por último, chegou também um Audi R8 Coupé 2019, que também tinha lá no Payback e no Hit. O interessante, pelo menos o que eu entendi aqui, é que eu consigo ter esses carros de graça. Só que o primeiro eu preciso liberar eles. No caso do Audi R8, você só vai liberar no nível 25. Só que, mano, dá uma olhada nisso aqui. Eu tive uma grande surpresa aqui no final. Olha só quem tá de volta, rapaziada. O Audi R8 do Darius do Need for Speed Carbon. Claro, não é exatamente o mesmo modelo, mas os caras fizeram o carro do Darius aqui com a placa dele mesmo, com essa pintura vermelha, preta e branca, igualzinha do jogo. Muito legal, né? Só que esse carro, pelo que eu tô entendendo, ele vai ser uma recompensa premium. E aí, no caso do Darius, pelo que eu entendi, ele vai ser pago. Mas, por algum motivo, o pacote premium ainda não chegou aqui no Brasil. Estranho, né? Estranho. E, olha, encontrei mais um carro aqui customizado, pessoal. Esse aqui é um RS6, mas como você pode ver, cara, ele tá com uma pintura e um body kit pra lembrar aquele Audi 4 de Rally. Eu acho que vocês estão ligados, né? A parte boa, pessoal, é que tem um cara que já fez o mod pra liberar esses três carros pra gente comprar e customizar. Ainda bem, né, rapaziada? Porque se fosse pra jogar, cê é louco. Eu acho que ia demorar pra caramba. Bom, então, primeira coisa, vamos aqui na carroceria e vamos ver aqui os body... Ixi, não tem body kit? Pai, por que não tem body kit pra ele? Bom, pelo menos para-choque tem. Capô também não tem nada. Aerofólio tem alguns. Cara, mas fenders realmente não tem nada. Bom, peraí, deixa eu dar uma olhadinha nesse RS6. Também não tem nada. Ué? Ah, galera, já entendi, mano. Pra customizar esses carros, eu vou ter que jogar até liberar os body kits pra ele. O cara que fez esse mod pra liberar os carros ali logo de imediato, eu acho que ele não conseguiu pegar os body kits. Ó, você pode ver que tem aqui um body kit da caramba, mas tá trancado, né? Só vai liberar no nível 53. É, então eu vou ter que testar eles aí do jeito que veio. Vamos dar uma rebaixada. Pelo menos aerofólio eu consigo trocar, né, pessoal? Então vamos colocar... Ó, esse aqui parece que ficou bacana. Para-choque traseiro também tem, né? Então vamos comprar. Ó, escapamento também tem, mano. Difusor também vou trocar. Vamos colocar o da Carbon. Saia lateral também tem. Ok. É, pelo visto, os para-choques e a saia lateral, eu acho que fizeram pra deixar o carro parecido com o R8 do Darius, né? Retrovisor tem? Tem, tem retrovisor. Pô, é tudo feio, hein, mano? Acho que eu vou deixar o original. Ó, difusor também tem. Vamos comprar. E, cara, dá uma olhada nisso aqui. Os caras já fizeram a pintura do Darius pro R8. Sim, tem aquele outro que eu mostrei pra vocês que já vem pronto, né? Só que lá eu preciso liberar ainda. Esse não. Esse que o pessoal já fez, né? Por conta própria. Vamos dar uma olhada agora no som do escapamento? É, mais ou menos, né? Mais ou menos. É mais ou menos. Bom, mas eu vou comprar todas as peças performance e deixar ele no máximo. Ok, pessoal. Eu fico classe S Plus, velocidade máxima, 375. Eu acho que eu só vou fazer mais duas alterações. Uma delas vai ser a roda, cara. Acho que eu não gostei muito daquela roda ali, não. Cara, mais uma coisa que eu vou fazer. Eu acho que eu vou retirar o aerofólio. Pelo que eu me lembre, o R8 do Darius não tinha aerofólio, né? Então eu vou retirar. Então, beleza, rapaziada. Finalizamos aqui o Audi R8 do Darius. Só o body kit que eu não vou conseguir ensalar, cara, porque infelizmente tá trancado. Aí eu tenho que jogar em off primeiro pra liberar, né? Mas vamos testar ele, pessoal. Vamos ver. Agora o home ficou top, hein? Agora ficou legal. E, ó, deixei no máximo, pessoal. Tá com um câmbio lá de 8 velocidades. Eu realmente não sei, cara, o porquê que eles lançaram só agora os carros da Audi, né? Acho que eu devia ter desde o começo. Sim, pode ser que foi licença? Pode ser. Será? Não sei não, hein? Deu a impressão que eles ficaram realmente segurando, né? Os carros. Pra lançar depois. Toma, feita. 370. É, a digibilidade dele é muito boa, hein, mano? Muito boa, ó. Ó. Nossa, muito bom, véi. Vamos agora fazer uma corrida, pessoal. Tem um evento de drift e uma corrida de velocidade. Vamos fazer corrida mesmo, né? E, galera, é o seguinte. Não é só os carros da Audi que chegou nessa nova atualização. Na realidade, chegou muito mais coisa. Neons, placas, novos efeitos, modo PVP também no online. Então, chegou bastante, bastante coisinhas, sabe? Só que o mais interessante, obviamente, são os carros da Audi. Então, assim, nesse vídeo, eu vou mostrar somente os carros, certo? Nossa. O maluco capotou ali. Só que eu acho que eu vou mostrar somente o R8, tá? Eu vou testar somente o R8 nesse vídeo. Eu vou deixar os outros Audi pra eu gravar assim que eu liberar os body kits. Pra gente customizar ele, né? E deixar ele do jeito certo. Com fenders e tal. Vou ver também se eu consigo liberar body kits pro R8. Nem sei se tem, mas eu acredito que sim. Aí eu faço mais um vídeo. E aí, daqui uns meses, vai chegar também eventos de arrancada, novos eventos de drift. E estilo de 24 speed underground. Isso que é bacana. Também não sei como vai ser isso, né? Tô bem curioso. Pra ver. Sai fora, sai fora, Chimis. Sai fora. Como que você me alcançou, véi? Opa, que deu um lagzinho que eu vi. Eu vi, hein? Uma coisa que eu tô percebendo aqui agora É que os valores Ali da aposta, né, cara? O valor que a gente vai ganhar na corrida Parece que tá maior. Não lembro que era tudo isso, não. Será que eles aumentaram? Patrôl, aqui. Estamos prontos para levar esse punk. Oh, caramba. Ai, véi. Fiz burrada, fiz burrada. Meio que os caras poderiam adicionar o... Algum carro do... Do Neville, aqui, né, cara? Lá do Carbo, né? Vocês viram o vídeo de ontem, né, mano? Infelizmente, aconteceu, né? Aquilo com ele, cara? Foi uma notícia triste Pra comunidade de 4Speed, né? Acho que aí poderia colocar A cabeça de um carro dele aqui. Neville ou Neville, né? Muita gente fala Neville também. Tá bom. Vai, dá pra buscar, véi. Dá pra buscar. Não, não, não. Não, não. O patrão está aqui, estamos envolvidos o suspeito. Ai, faltou Nitto, faltou Nitto. Ai, tá bom, né? Ficamos um segundo. Ih, perseguição. Tá bom, vamos lá. Mas aí, galera, o que vocês acharam dessa nova atualização? Gostaram dos carros da Audi? Claro que até agora eu só mostrei o R8, né? Mas é como eu falei pra vocês Assim que eu liberar os body kits Eu venho aqui e faço outro vídeo pra vocês É claro Se vocês quiserem, tá? Então deixem aí nos comentários Um que eu tô bem Bem curioso Pra ver é aquele RS6 Customizado, né? Porque até onde eu sei É um carro inédito Ele não tinha no hit Deixa eu começar o vídeo que eu pesquisei sobre isso E não achei no hit Nem no payback Fechou, rapaziada? Então Por hoje é isso, vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos Me sigam nas minhas redes sociais que é E agora sim, eu vou ir nessa Valeu, até mais e fui!